A manhã de sábado começou a agitada no Parque 25 de Abril, em Lousado. Preparava-se a mostra comunitária que se repetiu no mesmo local neste ano de 2019. Muitos expositores onde se faziam representar as associações culturais, desportivas e religiosas, artesãos, produtores locais e comerciantes desta freguesia. Muitas atividades agendadas para esta mostra comunitária que abriu com a atuação da fanfarra do CNS 124 de Lousado, as Demonstrações de Artes Marciais e Defesa Pessoal de Alex Ryujitsu, núcleo de Lousado, um porto de honra que contou com a presença do vereador das freguesias e associativismo, oferecido por sabores durienses e também a degustação dos sabores tradicionais, preparado pela comissão de festas que assegurou o almoço e o jantar. Jogos tradicionais na tarde de sábado para adultos e também os contos de Sandra Escudeiro para os mais pequeninos. O torneio de matraquilhos atraiu miúdos e graúdos e, ao final da tarde, a demonstração de Jumpy Step numa aula de dança e fitness. A visita ao Sertame aconteceu ao início da noite de sábado. Mário Passos, vereador da Câmara Municipal de Famalicão, passou pelos expositores, acompanhado pelo Executivo da Junta de Freguesia de Lousado. No final da visita, na Passadeira Vermelha, passaram modelos com peças de vestuário de uma loja da Freguesia de Lousado. A finalizar mais uma mostra comunitária, o 31º Festival de Folclore de Santa Marinha de Lousado. A animação durou ao longo do dia e a comunidade juntou-se para mais um convívio e festa. Para o ano, haverá mais.